Seja na tela do celular ou no computador, tem gente que está sempre de olho nas oportunidades. Sim, fazer online é uma vantagem, porém ainda estamos numa fase de adaptação. É necessário e requer uma adaptação, isso que eu posso dizer. Porque a gente ainda tem o costume de querer ver as coisas, assim, presente, pegar na mão, palpar. Mas nós temos que partir para outras alternativas diante desses problemas que estamos enfrentando. É, mas esta praticidade nunca foi tão presente na rotina dos brasileiros. Na verdade, este hábito se tornou mais constante nas últimas semanas, quando o consumidor e o comércio entraram em quarentena por causa do temido coronavírus. Das veterines virtuais, também é possível encher o carrinho. E tem aí a vantagem de não pesar na hora de levar para casa. Basta acessar a página, clicar nos produtos que você deseja comprar e pronto, tudo fácil e prático. Foi online que muitos comércios de Mococa encontraram um fôlego para vender, mesmo aqueles que estão de portas fechadas. Uma alternativa que já faz parte das tarefas cotidianas desta rede de supermercados. Desde o início, quando lançou a página, a gente já almejava o sucesso, né? E devido à pandemia agora, o sucesso foi total. Porque teve um tempo para a gente se preparar, né? E quando veio essa pandemia agora, a gente pôde fazer o teste, né? E graças a Deus está dando tudo certo. O cliente, ele entra lá na página, né? No PIRIN online, ele tem acesso a todas as mercadorias. Então, é como se ele estivesse dentro da loja, né? Porém, na sua casa, no escritório, onde ele estiver lá, ele faz suas compras escolhendo o produto, vendo foto, vendo descrição, né? Sugestão de quantidade, principalmente parte de hortifruti, açougue. A gente coloca a gramagem, que é um bife, por exemplo, quanto pesa uma unidade de maçã, para ele ter mais ou menos uma noção do que ele vai pedir, né? É tudo muito prático. O cliente envia a lista de compras. O comércio separa os produtos solicitados pelo site dos supermercados e faz a entrega. Está tudo ali do outro lado do monitor, nas redes sociais como o Facebook, Instagram ou nas plataformas de vendas. E o melhor, para comprar, é só clicar. O cliente, ele busca nova forma de poder comprar. E a forma online é a mais prática, a mais rápida. E além dele conhecer o acervo que o lojista tem disponível, ele consegue descobrir produtos que ele nem sabia que o comerciante vendia. E isso traz muitas vantagens para o consumidor. O que acontece em Mococa é um reflexo de um cenário nacional. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, nas últimas semanas, o número de compras pela internet aumentou mais de 100% no Brasil. Comportamento que o Henrique sabe bem como é. Ele já desenvolveu vários sites de compra. E olha aí, já está com outro pronto para entrar em cena. Sim, já desenvolvi vários e-commerce durante a minha carreira. E isso tem aumentado a cada dia mais. A procura chega a ser tão alta que as empresas, elas buscam atrair o cliente usando as redes sociais para levar aos seus sites e isso tem trazido um resultado muito positivo. E agora com essa pandemia e essa crise de saúde toda que estamos enfrentando, aumentou muito a procura online, porque as pessoas não podem mais sair de casa. E é bem por aí. O Covid-19 trouxe lições de prevenção na saúde física e financeira. Afinal, abriu os olhos de muitos empreendedores para um mercado que tem muito a ser explorado, o online. Alternativa que amplia a vitrine do comércio de Mococa para o mundo. Muitos não conheciam a ferramenta, outros tinham medo de comprar e não dar certo. E pelo contrário, compraram, deram certo, ficaram satisfeitos, colocam comentários nas redes sociais, ligam para a gente para elogiar, sugestões também para melhorar. Então, eu creio que vai ser muito legal, depois disso vai ficar esse legado sim. E outras empresas irão migrar também para o ramo.